Pergunta bem sincera e honesta e direta. Mas eu sou sincera, bem direta. Você acha que o Lucas está com a Jaque de uma forma sincera? Ai, meu amor, isso aí, né, sinceramente… Sua leitura. Ah… Sinceramente, não. Pra mim, não é amor e não é paixão. Por quê? Porque não é. Porque não é, amor. Na minha visão, no meu ponto de vista, na minha concepção. Não é. Por que não é? Não existe amor entre este homem, Lucas, com a mulher, Jaque? Só quem sabe é ele e ele, né? Eu acho que os dois sabem mais do que qualquer pessoa aqui fora pode fazer essa leitura. Porque só quem sabe é os dois que estão vivendo ali fora. Não é ninguém, não é eu, não é você, não é o público, não é a internet. Só quem sabe é os dois. Nada melhor do que o tempo. Do que o tempo mostra quem é de verdade e quem não é. Nada melhor do que o tempo pra mostrar quem sou eu pra dizer se é amor ou não. É só você fazer uma análise, né, de vida, de comportamentos, de quem é a pessoa, de como foi já a pessoa em outros relacionamentos. Aí você vai saber dizer se é verdadeiro ou se não é. É simples e básico. É simples e básico.